E aí galera, beleza? Aqui é Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da campanha de UFC 2 de Ronda Rousey Javesy! Galera, no último vídeo a gente tá avançando muito bem, investimos alguns pontinhos, tá melhorando muito o personagem, a gente tá realmente... Eu aprendi a jogar muito melhor o jogo, né? O Patif real foi a primeira experiência. Então agora a gente vai enfrentar aqui no card terminar a ROM. E cara, eu queria agradecer pra vocês pelo apoio na série de UFC, realmente foi muito legal. O UFC abriu muitas portas aqui pro canal, seja contato com o Canal Combate, seja aquele evento irado que eu acabei vencendo naquele campeonato, que acabou usando um Xbox One. Então assim, muito obrigado pelo apoio, como vocês sabem, nada disso aconteceria se não fosse por vocês. E desde já eu peço seu apoio, não esqueça de deixar o seu joinha, seu favorito e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Sim, mas de seus amigos que gostam de UFC, tem um grupo de UFC que você faz parte e fala, olha mano, o Patif tá trazendo a série daqui da hora e tal. Manda lá, espero que a galera curta. Muito obrigado pelo apoio sempre. Vocês são foda, nós estamos juntos, moleque! Então só, vamos fazer mais um treinamento. A Ronda tá bem forte no chão. A gente tá mantendo bem o clinch, mas seria importante a gente mandar melhor nas transições. A Ground and Pound eu posso melhorar um pouquinho, então a gente vai fazer um exercício de controle no chão de nível fácil. Simulado, porque é pouquinho que a gente precisa subir ali, então não tem necessidade de fazer o exercício. Que mais chão a gente pode fazer? Ainda precisava aprender mais Ground and Pound. Eu precisava aprender um pouquinho dos exercícios por baixo. Defesa é uma das coisas que tá mais esperando, porque tem finalização também. Agora vai ser o negócio de vamos fazer uns exercícios de chão por baixo. Nível médio, a Ronda é o personagem bacana. Consegui a guarda fechada utilizando R, defenda as passagens, as páginas com R2 e R. Ok, então vamos lá. Opa não, vou ter que puxar pra minha guarda. Aí daqui eu tenho que puxar pra guarda fechada. Beleza, daqui eu tenho que puxar pra guarda fechada. Puxa de novo pra guarda fechada, beleza, peguei. Não, não peguei. Daqui dá pra ficar na guarda fechada, ok, foi. Golpinho. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não deu, não deu, não deu. Ai, caraca, também um belo de um adiantar onde eu tenho, querido. Eu ganhei lá pra se ver de novo. 6, 6, 2, pontos. Nível A, Ronda Rousey no chão, é outro nível, né moleque. Nível A é bom de ganhar nos treinamentos, porque a gente tem menos chances de sofrer lesão e melhor desempenho nas paradas. A gente evoluiu bastante, velho. Foram praticamente três pontinhos ali, não foi? Caraca, acho que foi os dois ou três pontinhos ali, eu não lembro, mas beleza. A gente vai fazer também uma defesa contra finalização do nível médio. É um treino de hoje, é saída de finalizações. Vamos lá, o geral tem que entrar, beleza. Aí aqui eu tenho que sempre manter uma variedade legal. Escapou bem, hein, é isso aí. Escapamos, bora. Agora eu vou tentar inverter agora, vou dar direita de esquerda. Em cima, pra dar uma enganada, direita, saiu mais uma. Isso aqui é questão de concentração, né? Ela entrou um homoplato ali, a gente tá insistindo aqui, sempre jogando pra esquerda. O melhor é escolher um lado, né? O boss é escolher um lado e ficar de plano com outros lados. Beleza, ganhou. É só deixar ela finalizar. Escapou de emergência. Tá mandando bem, isso aí. Contou pra cacete. Isso aqui é um dos treinos mais fáceis de fazer na hora da luta, se ficar tão tenso, né? O foda é que na hora da luta, na hora que o cara entra, é uma finalização, velho. Nossa, o coração até aperta, mano. E essa aqui? Não desiste, não desiste. Era isso que eu queria ver. Consegui mais uma, beleza. Quanto a gente fugir, melhor, né? Vai, força, não desiste. Tá show nas saídas, hein? Boa, garoto. Isso aí, desconto. Não sei se precisa chegar a fazer dois mil nesse treino, não. Mas se for mil e pouquinho, acho que eu já bati, hein? Fácil. Assim eu fico orgulhoso. Sua defesa contra todos os assuntos estão em pecado. Nossa, eu também no treino. Só vamos, filho. Minha defesa é difícil nesse aqui, rapaz. Os treinos de chão com a Ronda são muito tranquilos. E aí, vamos pra primeira luta da noite. Eu espero que vocês estejam empolgados por mais desse episódio, porque eu tô... Eu tô curtindo muito fazer essa série com a Ronda Rousey, porque acho que a parte mais importante é o fato de que eu melhorei muito no jogo, né? Graças a essa série. Então só vamos, Ronda Rousey e Ron e Hong, luta de abertura da noite. Nosso overall tá em 73. A gente tá bolado, amigo. Só vamos, filho. Só vamos, que hoje a noite é de lutas. Ronda Rousey tá no grau. Queria ver a pesagem apenas. Temos 30 anos e ela é 25. Nossa altura é 70. A gente tem o mesmo peso. A nossa envergadura é muito maior. Essa cidade que a gente realmente pode manter uma distância bacana. O que é bem interessante. Ela vai tentar chegar aqui pra começar no lugar. Eu já bati no peito e falei, vem pra cima, babaca. Eu posso manter uma distância um pouco mais segura. E pum! É isso que eu quero fazer, ó. Uma distancinha. O golpe dela não alcança aqui. Tá, mano. A gente tá dando uma canseira. A nossa diferença de altura é gritante, hein, mano? Ótimo chute embaixo. Levantou a azul. Essa passou. Nossa! O jab muito forte. A briga ficou feroz. Ah, não. Deixa eu levar pro chão, né? Levei. Tá dando a energia. Daqui dá pra tentar levantar já. Vou jogar pra levantada porque a trocação eu tô tendo vantagem. Já levantou. Tá dando a canseira no corpo dela. O chute giratório é o cabecido bonito. Não acertou a cabeça. Ah, garota. Só ajuda ela que acabou a energia, hein, mano. Total bloqueio desse soco na cabeça. Tô pegando mais nos ganchos. Vocês viram? Foi um gancho que atordou ela na primeira. Aí sim. Pegou a cabeça com o overhand de direita. A sequência de gancho da Ronda Rousey é absurda, mano. Ah, de novo. Saiu. Caiu. Vamos finalizar. Vai. Não deu. Nem graça, jovens. A gente tá muito bom, chão. Sério. Tá muito tranquilo. Vamos ver o replay e rever os grandes momentos da luta. De novo. Agora de um ângulo diferente. E de novo. Pou. Foi pra fala. Agora com decisão oficial, Bruce Buffer. Fazer o quê, né, querido? Só vence. Foi bem tranquilo. A minha gente quando tem um pouco mais de envergadura, a vantagem é muito gritante, né, mano? Porque eu não tenho que cortar a distância e tal. Foi lindo. Foi lindo, senhores. Foi lindo. Me carreguem mesmo, porque eu mereço, rapaz. Aliás, eu lembro das primeiras lutas que eu assisti da Ronda, eu fiquei impressionado. E era nesse nível, mano. Nossa, só vamos pra próxima, Fih. Bom, pessoal. Temos algumas opções de lutas aí pra card preliminar. Ainda a gente tem contra a Sophie Peck, contra a Mariana Pereira e contra a Morgan Stevens. A gente vai contra a Sophie Peck, que é a lutadora de Muay Thai. Um general de 84. Que já fica assustador pra mim. Já é 10 pontinhos a mais de general acima de mim. A gente teve um boost de fãs muito legal. Já batemos a marca de 100k de fãs, né, de seguidores. A gente tá com 4 mil pontos, o que é bem legal. Eu não gravei isso da última vez, então eu vou gravar dessa. A gente vai colocar algumas ações de chão. Com socos, eu realmente investi no... Eu vou investir mais nos ganchos de upper hand dela. Eu vou colocar nível 3 nesse aqui. Então, a gente tem dois trocos em nível 3. O com a L1 pra frente, quadrado e triângulo. Tem um L1 pra trás e quadrado e triângulo. Deixa eu ver. Que são os ganchos, né. Ó, esse aqui tá nível 3, né. Que é aquele over hand por cima. Que é o golpe que eu mais uso absolutamente. Tem um gancho em over hand. Nossa, engraçado. Eu não tô com nenhum gancho específico pro L1 pra trás. Enfim. Beleza. Chute, eu não tô investindo muito clinch. A gente tem algumas boas ações de clinch. A gente tem as ações básicas já. Ter o clinch com over under. Mas, na real, o que eu queria realmente investir é um pouco das finalizações. Eu acho que a gente pode pegar, por exemplo... Eu quero variedade, na real, primeiro. Pra depois eu ter uma noção de... De quais que eu uso mais, sabe. Nível 1 aqui também, beleza. Então, ó, agora que a gente já tem várias skills no nível 1. Eu sei que, por exemplo, a... A homoplata eu uso bastante. Mata-leão é legal também. Mas eu acho que se eu tiver uma variedade de golpes maior, eu acho que fica um pouco bacana. Deixa eu poder brincar um pouco também, né. A luta de chão contra o Spanave. Eu peguei todas as passagens e raspagens, etc. Isso aqui é bem legal, porque toda posição eu tenho alguma movimentação pra fazer. Com relação ao clinch... Deixa eu ver o que eu consigo colocar aqui. Eu tenho o puxão, né. L1 com o pra trás, puxão e pegada. Eu consigo também colocar puxão no clinch de Muay Thai. Se eu encaixar uma ajoelhada ali é bacana. O clinch com o double under. Tá, eu gosto já das ações que eu tenho. Eu vou só aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o nível do puxão. Pra deixar ele um pouco mais barato de custo. Beleza, tenho 2 mil pontos. Eu tô usando todos os pontos agora, porque agora é realmente triângulo na guarda. Isso aqui é um bagulho que eu uso muito, triângulo na guarda. Por quê? Normalmente eu não tô puxando a luta pro chão, né. Então eu acho legal a gente investir nisso aí. Beleza, socos. Eu tô com mil pontos. Dá pra colocar um pouquinho mais de força no meu uppercut ou nos meus ganchos no corpo, né. É, os ganchos no corpo acho que vão ser interessantes também, né. Eu dou muito dano com isso aqui, mano. Gostaria? Não, apesar que não é o momento ainda não. Vamos colocar um pouquinho mais de força no direto. No direto com as duas mãos também. Com o triângulo e com o quadrado, que é o jab com o avanço aqui. Beleza, já deu uma melhorada bacana na ronda. Estamos prontos pra ir pro treinamento e pra ir pra essa luta que vai ser foda, mano. Essa luta vai ser uma das mais difíceis até o momento. Eu espero que vocês estejam prontos, porque eu, amanhã, eu tô. Bom, galera, tive uma sessão de treino sensacional, só nota A. Melhorei o... Improved, eu ia falar. Eu melhorei o Ground and Pound. Eu melhorei a luta de mão mais força, né, como vocês podem ver. Mas eu acabei contundindo a mão direita mesmo com uma nota mais alta. E agora a gente vai pra uma luta realmente que tem uma grande chance da gente perder. Acho que é a primeira luta com chance da gente perder realmente. Tô um pouco preocupado. Não é mais a luta de abertura. Não, não é mais a luta de abertura. É a terceira luta da noite que já vai mostrando a importância que o nome Ronda Rousey está tomando no cenário de UFC Mundial atualmente. Pois é, né, queridos. Aliás, aumentou a longevidade, viu, pelo boost de fãs no último vídeo. Então só vamos, Fih. Próxima luta. Peck e Rousey. Eu quero ver a pesagem pra gente saber mais ou menos como é que vai ser a postura que a gente vai levar de acordo com a envergadura dela. Temos 30 anos, 1,70m. A gente vai um pouco mais baixo, um pouco mais pesado. E tem um pouco mais de envergadura, mesmo sendo mais baixos. Isso é interessante, porque eu sou baixo, mas isso não quer dizer que eu não vou alcançá-la de longe. Braços curtidos. Eu já vou chegar aqui, ó. Ó, já me exibi, tá? Deixa eu ir lá queimar. Queima, babaca. Queima. Então, lesionei mesmo, isso é fato. Caguei. Estou sentando a porrada com a mão quebrada mesmo. Passei muito ela. Passei muito. Ela apoiou horrores. Já vai entrar um... Olha se esse gancho entra, mano. Pau, hein? Se entrou. Se ela entrar uma, fudeu. Ai! Doce senhora! Peguei. Ela ficou abalada, ela ficou abalada. Feitou me segurar. Será que eu consigo puxar ela? Ah, ela me jogou pro chão. Sério? Ela ajoelhada. Caraca, quase deu merda, hein, mano? Ela conseguiu me botar o puxão ali, velho. Manda um de esquerda com força. Eu vou puxar aqui. Não, do lado não. Quero guarda fechada, cara. Caralho, a menina no chão luta a morte. Ela quer levantar. Calmou. Ah, ela desviou, mano. Ela mandou só aqui, ó. Caralho, tô batendo muito, velho. Lining two men's strikes. Tomei e senti. Tomei e senti horrores agora, hein? A menina no tabela é resistente, né, mano? Caralho, a menina põe horrores, velho. Ok, deixa. Vamos jogar ela pra guarda fechada aqui. Eu quero finalizar. Tentar mandar o triângulo nela mesmo. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Pera aí, vamos levar pra mochilada aqui. Beleza. Consegui, mas agora eu vou tentar mandar o mata-leão, mano. E vai pra tentar o mata-leão. Vai pedir pra parar a qualquer momento. O braço tá até envergado. Termina a luta. Pá, a menina com muito mais destaque que a gente. A gente tava ganhando na trocação, mas a hora que ela vacilou, que ela tentou levar pro chão, é aí que a gente finaliza. Amigos, BJJ, rapaz. Essa é a nossa praia, amigos. A mina levou a luta pro chão. A gente carrega, velho. Essa é a real. O chão não tem chão assim não, amigo. Deixa o Bruce Buffer anunciar aí. Oh, yeah, bitches. A luta cumpridou um pouquinho. A mina era muito mais forte que a gente, mas no chão não deu nem graça. Vocês viram como foi fácil finalizar aquela mina ali no chão? Ganhar pra finalização no UFC é outro nível, né? Amigos, é outro nível, amigos. Só vem, fi. Cadê onde estamos? Onde estamos ali? Beleza, ganhamos. Finalização. Olha o boost de fãs, velho. Isso é muito bom pra nossa carreira. Isso é muito bom. Estamos invictos. Estamos na sequência de vitória que Ronda Rousey pegou na vida real também, mano. Era insano, velho. A Ronda ia ganhando de todo mundo. A talha que ela pegou o suturão e ela continuava ganhando de todo mundo, amigos. Que coisa linda. Só vamos, fi. Uh, tô pronto pra mais uma. Beleza. Nosso general no mundo das lutas não pode treinar. Eu arrumei o segundo emprego pra pagar as contas? Porra, sério? Caralho, eu sou lutador do UFC, tô no modo stack. Eu preciso arrumar um segundo emprego? What the fuck? Ok, a gente vai ter um treino um pouco mais perturbado. A gente já pode enfrentar a Alexis Davis Jujiteira. Nossa, uma judoca, uma jujiteira e uma boxeadora. A gente vai enfrentar a Jujiteira lá, a Alexis Davis. Vamos ver o que acontece, né, mano? Eu não tô segurando muito a vontade de lutar, não, amigo. É luta grande? Vamos que vamos, fi. Temos aí um treino pra fazer. A gente não pode fazer treino de clinch. Ok. Luta de chão, a gente tá mandando muito bem. Ela é Jujiteira, então acho que talvez seja uma boa a gente mandar, talvez, uma defesa contra a finalização. Nível fácil pra evitar uma possível confusão. Tá. Rolou uma sessão de treino um pouco mais curta também. A gente já tem um problema, mas tudo bem. Eu vou treinar um pouco mais em pé, cara. Talvez seja uma boa... Eu conseguir manter essa luta em pé, né? Talvez seja interessante. Chute eu tô oficialmente ignorando. No saco de areia, a gente pode fazer o treino de nível médio de novo. Não, não, não. Eu queria fazer o treino, não. Você vai bater onde eu disser e quando eu disser, ok? Mas vamos lá, vai. Ótimo soco! Show de bola! Beleza, respirei. Foi pra baixo agora. Vamos tentar aqui. Continua batendo! Não vai dar, não, mano. A minha posição foi bem melhor, mano. Ai, deu 800. Eu acho que 800 ia anotar. Caraca, mano. Da última vez que fiz esse treino, eu bati mil pontos, mano. Agora eu sofri pra bater 800. Tive até que me concentrar aqui. O treino hoje vai ser uma sessão a menos por causa do técnico da TV a capa, né? Beleza. Mais uma vez, a gente contundiu a mão direita. Nível A no nível... Ai, meu Deus. Não tá no nível médio, eu tô contundindo a mão direto, mano. Puta, isso agora prejudicou a gente horrores, porque... Ah, a mina é muito judeira, mano. Direita no como card. Cadê a gente? Tamo ali, a terceira luta da noite ainda. Mano, essa luta vai ser embaçadíssima, velho. Porque a minha vantagem é que a luta por cima, eu contundi a mão. Minha vantagem de chão, a mina luta horrores no chão também. Mas é uma boa luta. Espero que vocês sejam seus, porque eu tô muito. Quero ir pra pesagem, só vamos ter... Estamos aqui para a pesagem da luta de hoje. Idade 30, 33, a gente é um pouco mais alto. E envergadura um pouco menor, ainda assim. Apesar de sermos um pouco mais altos, temos um pouco menos de envergadura. Realmente, a Alexis Davis aqui era... Ó, comecei mandando uma dancinha ali. O negócio aqui era realmente eu ganhar na tona da minha trocação. Ela vai tentar me levar pro chão? Se ela tentar me levar pro chão, se eu tiver com mais energia, eu zoro dela, né? Não parece ter muita variedade nos golpes. Não vi um soco de direita bem aplicado. Isso cheira a lesão. E talvez tenha sido antes mesmo da luta começar. Com um soco de esquerda, da Rose, resta uma chateleira. Nossa! Sovando a massa! Sovando a massa, amigo! Caraca, meti uma sequência de gancho na mina, mano. Com um soco com vontade! Caralho, tá batendo muito no meu corpo, velho. Tá destruindo com a minha estâmina. Ela tentou levar pro chão. Ela tentou levar pro chão, mas eu consegui manter a distância. Ah, ela desequilibrou e conseguiu desastros na água por causa do desequilíbrio, velho. Deixa eu dar uma queimada de energia. Ela tentou me clinchar. Tentou me clinchar, mas beleza. Azaro dela. Acertou o uppercut onde interessa. Bom chute! Boa trocação das duas! Calmou, segurou. Beleza, sem pressa. Vai de vir, vai de vir, Davis. Tô tranquilão. Nossa, eu passei, passei, passei. Ah, consegui mandar esquiva. Ela já entendeu meus golpes já, hein? Tentou um soco de esquerda. Ah, não. Calma. Eu tô com mais... Nossa, vai ser um queda. Ai! Joga ela pra minha guarda. Vamos finalizar, mano. Vamos finalizar. Não, guarda fechada. Tem que ser na guarda fechada, cacete. É, manda um triângulo daqui. Beleza. Ah, a menina é muito boa, velho. Eu quero levantar, quero levantar, quero levantar, quero levantar. Ah, beleza. Levantamos. Quase finalizamos. Ah, cacete. Vamos lá. Ah, cacete. Mano, eu castiguei a mina, velho. Ela viu o meu padrão de defender a cabeça, mano. Ela tá me batendo muito no corpo. Ah, não, não, não. Eu tô sem energia. Tá, meceu pro chão. Já vamos meter a levantada logo de cara, já. Não vou deixar essa luta ir pro chão, não, mano. Eu tô sem energia, mas ela tá com menos energia ainda. Eu quero tentar jogar... Não, eu não queria levantar, eu queria deixar ela no chão. Ah, beleza. Ia ficar por cima, mano. Ela tá fugindo. Cada segundo conta aqui, mano. Caraca! Uf, que luta, mano. Caraca, esse vídeo foi só das lutas pesadas, hein, mano. Eu já vou começar a me exibir de novo, mano. Caguei aqui, ó. Só vem, amiga. Bate na cara aqui, ó. Tá batendo pouco. Caraca, eu terminei a frase. A menina me escutou, velho. Calma, tem que manter a distância. Agora já era. Esse round aqui eu vou manter a distância. Aproveitar a minha vantagem tá meio... Caralho, mano. Foi só eu falar, velho. Foi só eu falar. Ela tem uma variedade muito grande de golpes corpo e cabeça. Enquanto eu tenho mania de focar na cabeça, né, mano. Tá, jogou pro chão. Eu tô com menos stamina. Eu preciso economizar bem aqui. Eu vou jogar ela pra... Não, eu vou jogar ela pra esprola. Joga ela pra esprola. Montada pelas costas, ok. É isso, ok. Eu vou jogar ela pra minha guarda agora. Opa, ela entrou. Ferrou. Ferrou, vou perder. Ai, eu fugi, fugi. Ela manteve. Eu quero mandar o double under. Eu quero mandar o double under. Manda pro puxão agora. Não, agora... Ai, ai. Tá, ela mandou a quebra. Eu ia puxar pro Thay, velho. Mano, eu quase perdi, velho. Eu já quase perdi duas vezes. Só do mesmo jeito que ela também. Vai, 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 vai. Vai ter essa energia. Tá. Uh, que luta, amigos. Oh, meu Deus. E com vocês, Bruce Buffer, com a decisão oficial. Uh, esse tá me recuperando, só luta top nesse vídeo, amigo. Caraca, essa foi por muito pouco, mano. Eu venci ali por coisa de dois segundos que eu consegui escapar daquele mata-leão. Foi incrível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar ele, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Que luta, amigos. É, né? Uma luta dessa que a gente consegue pegar um destaque fodido na noite. Se ganhar fã pra cacete. A gente vai terminando esse vídeo por aqui. Eu espero vocês no próximo. Muito obrigado por terem assistido. Até lá. E valeu. E valeu. E valeu.